Essa vítima de 20 anos, juntamente com os filhos de 3 e de 11 meses, 3 anos e 11 meses, eram mantidas em cárcere privado pelo marido de 25 anos dessa família aí, por volta aí de 2 anos, viu? E elas foram encontradas numa situação deplorável, viu Silvia? Insalubre nesta casa que fica no Parque das Carmélias, lá em Goianira. E foi a partir de uma denúncia anônima que os policiais, então, descobriram esse cárcere privado. E quem vai dar informações pra gente é o Tenente Sauan, que inclusive essa situação emocionou bastante os policiais, porque vocês encontraram um local, assim, totalmente insalubre, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Positivo. Hoje pela manhã, fomos noticiados dessa ocorrência na Rua 12, no Parque das Carmélias, em Goianira. Ao chegar no local, deparamos com a vítima, conversando com ela. Ela estava sendo mantida em casa privada ali, ela nos informou que o seu esposo saía pra trabalhar, é usuário de droga, e deixava ela trancada com os dois filhos menores. Com o apoio do corpo de bombeiro, nós cortamos a corrente do cadeado, do portão, adentramos. Ao chegar no local, coisa do outro mundo, um lugar daquela ali não é de ser humano viver, não. Totalmente insalubre. Questionei com ela, o que é que seus filhos comeu hoje? Ela falou, coloquei uma lenha naquele fogãozinho ali, e fiz um macarrão pra eles. Só isso e mais nada. Lá não tem uma geladeira, não tinha nada no armário, não tem cama. Precaras condições de sobrevivência deles lá. E ela aceitava essa situação justamente porque ele era agressivo, e também tinha muito ciúme dela. Oxi, ela falou que não deixava ela ir nem na casa da mãe dela, de tanto ciúme. Já naquele local ali, há quase dois anos, ela era mantida ali em casa privada e em maus tratos. Inclusive, nem os vizinhos sabiam que ela morava lá. Agora, tenente, nós temos inclusive, ao se ver, uma conta bancária aí, a agência 1394. A operação é 13, que é poupança 23721, dígito 1, que é da poupança, né? Em nome de Daniel Pereira de Souza, que é uma pessoa que está tentando ajudar também essa mulher, porque ela precisa de tudo, né? Ela e os filhos. Positivo, de tudo. Roupa, mantimento, móveis, o que puder, pra ela lá vai ser bem-vindo. Inclusive, de imediato, fizemos contato com o senhor Major Fábio, que é o nosso comandante da 48CIPM. De imediato, ele mandou aqui o P5 nosso, já fizesse uma mídia, já jogasse nas redes sociais, e vamos tentar, de todas as maneiras, ajudar essa família. Agora, esse homem, ele acabou sendo preso? Preso. De imediato, deslocamos pra delegacia com a vítima, fizemos contato com a irmã dela, ela compareceu no local, passamos a situação pra autoridade policial, ele ficou de chamar o conselho tutelar naquele local, e que determinou pra nós que fizesse as buscas dos autores. Em contato com a vítima, ela informou aonde nós encontraríamos ele, que era no frigorifo Boa Vista, onde ele trabalhava. Deslocamos até o local, fizemos a prisão dele, e apresentamos ele à autoridade policial. Tenente, só pra gente encerrar, como foi a reação dela no momento em que ela foi resgatada? Muito, nossa, ela ficou emocionada, muito, ela ria, não sabia o que fazia. Quando nós abriu o portão, o menininho falou assim, nós vamos sair, e começou a rir também, muito triste. Então tá aí, viu, Silvia, a conta bancária aí, pra quem quiser ajudar essa família, essa mulher tem 20 anos, há 5 convive com este homem, que é usuário de drogas, e mantinha tanto ela, como os filhos pequenos, todos em cárcere privado, e agora, nós estamos fazendo essa corrente do bem aí, pra tentar ajudá-la a, pelo menos, ter um pouquinho mais de dignidade a partir de agora.